Eu tava aqui, três da manhã me acabando Sei que eu menti, só ficava disfarçando Quando eu ia pra academia, eu só me passava E agora que estamos em pandemia, eu tô malhando em casa Malhando coisa nenhuma, só ia na onda Postava selfie só pra me passar Malhando coisa nenhuma, vou te falar Que eu levantava o peso e ia descansar Malhando coisa nenhuma, só ia na onda Postava selfie só pra me passar Malhando coisa nenhuma, vou te falar Que eu levantava o peso e ia descansar Malhando coisa nenhuma Vai, 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 deixa o like Vai, 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 malhando coisa nenhuma Vai, 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 vai